Música 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 Fazido escria, vem sentando, revolando, no colo dos cria Joga essa bunda, cozinha e não passa, pega a visão Os coxa presa que te chama, vem pra cá, vem sem grazinha Vem perver, vem perver, fazido escria, vem sentando, revolando No colo dos cria, joga essa bunda, cozinha e não passa, pega a visão Os coxa presa que te chama, vem pra cá, vem sem grazinha Vem perver, vem perver, fazido escria, vem sentando, revolando Joga, 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 joga com Corolla Porra da chota, zóquita, poxirela, palé, retocó a 10, com uma vez que não vai Vem cá, vim 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 cá Vim cá, 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 vim cá Mais uma, mais fofos apaixonados, na de Supério. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar já. A visita mídia, o melhor do passado, mas não tinha do meu lado um lá no lado era assim. Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar, se eu tivesse que ter outra pessoa tá, se eu tivesse que ter filhas, uma seria você e a outra uma filha sua. Com olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria com nada nessa vida. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar já. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado um lá no lado era assim. Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar, se eu tivesse que ter outra pessoa tá. Se eu tivesse que ter outra pessoa, uma seria você e a outra uma filha sua. Com olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria com nada nessa vida. Eu não te trocaria com nada nessa vida. A visita mídia, o melhor do passado, mas não tinha do meu lado um lá no lado de você. A visita mídia, o melhor do passado, mas não tinha do meu lado um lá no lado de você. Essa é a novada assim, e você vai aprender. Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma direita, completa mexida. Hip bola, hip bola, hip bola, hip bola, hip bola, o melhor do outro lado do outro lado. Hip bola, hip bola, hip bola, hip bola, hip bola, hip bola, hip bola. Essa é a novada assim, e você vai aprender. Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma direita, completa mexida. Hip bola, hip bola, hip bola, hip bola. Hip bola, hip bola, hip bola, hip bola. And is it just all about it? Are we both to the mama? Is it the only reason you're holding me tonight? Because we're scared to be lonely. Do we need somebody? Just to feel like we're alright. É só dar nova docinha que você vai aprender Joga o pé, vem, bate a palminha, dá uma direita, conversa o mexinho Hip-bola, hip-bola, hip-bola É só dar nova docinha que você vai aprender Joga o pé, vem, bate a palminha, dá uma direita, conversa o mexinho Hip-bola, hip-bola, hip-bola Is it just about it? Are we both losing numbers? Is it the only reason you're holding me tonight? Cause we're scared to be lonely Do we need somebody? Just to feel like we're alright Is it the only reason you're holding me tonight? Is it the only reason you're holding me tonight? É só dar nova docinha que você vai aprender Joga o pé, vem, bate a palminha, dá uma direita, conversa o mexinho Hip-bola, hip-bola, hip-bola É só dar nova docinha que você vai aprender Joga o pé, vem, bate a palminha, dá uma direita, conversa o mexinho Hip-bola, hip-bola, hip-bola Hip-bola, 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 hip Tô pra dançar e dar, ela ouve só rodão Eu curto uns pancadão de beira Pra conhecer e ela gostou de dançar Pera lá na cama, se o que me anda Falou que me mostra que não vai saber a montar Vem galopeira, não para de cabal 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 Vim, 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 vim Vim, 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 v Tchau, tchau. Tchau, tchau.